Como o pedido de vocês é uma ordem e eu acatei e convidei o meu amigo Paulo pra vir almoçar hoje aqui comigo, então venha com nós Eu sei que o Paulo ama bife acebolado, então eu vou fazer hoje bife acebolado pra ele Eu começo cortando a cenoura e a batata, depois eu vou fazer uma maionese bem cremosa Depois eu coloco na panela de pressão pra cozinhar mais rápido Agora eu vou rolar uns dois dentes de alho pra fazer um arroz bem temperadinho e bem soltinho Eu só vou fazer um pouquinho a mais de arroz, gente Agora eu vou tirar a batata e a cenoura da pressão, eu acho que ela deve ter cozinhado bastante e vou escorrer Vou colocar nessa bacia pequena de alumínio, pois é a única que eu tenho Nossa, tá muito quente Eu tinha esquecido de picar a cebola, eu vou picar agora E misturo nos outros ingredientes Vou agora temperar com alguns temperinhos a gosto que eu tenho e coloco a maionese da minha preferência E misturo bem e depois eu coloco na geladeira, pois eu gosto de comer gelado Agora só falta fritar o bife Esse bife já estava temperado, eu só retirei do congelador pra descongelar Estou fritando o bife de dois em dois, a frigideira é um pouco pequena Eu coloco bastante cebola, assim como o Paulo, eu também adoro meu bife com bastante cebola E coloco alguns tomates picados Eu também já corto o bife em pequenas tiras pra não ficar muito ruim na hora do Paulo mastigar Pois a dentadura dele atrapalha um pouco Gente, eu tô brincando, tá? Terminei de cortar, agora eu vou misturar tudo na frigideira E olha só gente, que lindo e delicioso ficou esse bife E olha só o arroz bem soltinho O Paulo chegou bem na hora que eu terminei de fazer o almoço E lá vem ele, o Paulão do piro Oi gente, olha só, aqui tá o meu amigo Paulo, ele veio almoçar Ele te convidou pra almoçar, mas não tem nem almoço pronto ainda, sabia gente? Porque vai pedir mais food, ele Não, tá aqui na frente Ele quer o almoço Eu acho que não tem comida na carradeira Ou ele sentiu falta do meu tempero e veio me procurar, né? Será isso que é verdade? A gente, vou ver se o tempero dele é bom Será que o cordinho é bom? É Vamos ver, né? Depois eu falo pra vocês, tá? Vamos comer, gente? Gente, o Paulo já está almoçando Como é que tá? Aqui, ó Hoje eu vim comer a comida dele Ainda continua boa? Tá boa Ele que vai sempre entrar pra dar uma visitinha Hoje eu vim visitar ele Para de contar Verdade Então é isso, gente Vou almoçar também O Paulo já disse que tá bom Então um beijão e me sigam aqui E me sigam na rede vizinha E o Júlio já vai pro colégio Que ele veio só almoçar A aula dele hoje é o dia todo E ele já tá indo pro colégio E aí E aí Obrigado.